É esperar o Moreirense audaz, corajoso, aquilo que tem sido comprometido e com estas equipas temos que ser o máximo, dos máximos rigorosos naquilo que é comportamentos individuais, dentro de uma estrutura, dentro de uma ideia coletiva, porque sabemos que o outro lado tem qualidade acima da média e em pequenos pormenores decidem um jogo e nós temos que minimizar ao máximo esses pequenos pormenores. Espera-nos um Benfica forte, não tenho qualquer dúvida disso, até porque a margem de erro para aquilo que é a luta pelo título com o Sporting, com a margem que tem em termos pontuais, eles sabem que não tem grande margem de erro para perder pontos, por isso acredito que seja um Benfica forte, à imagem do que foi com o Marcelo, para a Liga Europa. Temos de estar capazes disso e estar cientes disso, perceber o contexto, perceber a equipa que está do outro lado, que tem bastante qualidade, que está numa fase positiva por vir desse resultado positivo para a Liga Europa, principalmente. Como eu disse também, como eu disse também, uma massa adepta que é diferenciada, naquilo que tem poder para fazer crescer ainda mais o Benfica na sua intensidade, na sua agressividade também. Espera-nos um jogo difícil, estamos cientes disso, mas também estamos cientes de que queremos ser iguais a nós próprios, sabendo de todas as dificuldades que vamos encontrar. Queremos ser iguais a nós próprios, queremos fazer um bom jogo, que verá também estas pequenas, lá está aqueles pequenos objetivos que a gente vai criando de semana a semana também, pegar ou ganhar uma equipa dita grande, também passa por aí também, é forma de motivar também o grupo.